Essa história é de um técnico amigo meu. Ele tava lá na assistência dele e chegou um rapaz querendo dois relógios. Oi, tudo bem? Olha, eu olhei os seus relógios e eles são lindos e eu queria comprar dois. Pô, show, cara? Beleza, qual tu vai querer? Ah, eu vou querer esse dourado do canto com o mostrador verde e vou querer esse prateado com o mostrador azul. Tu embala pra presente? Não, amigo, infelizmente eu não consigo embalar. Mas, rapaz, embale pra mim, quer perguntar de presente pra uns amigos meus que estão na cidade, né? Vão ficar lá em casa e aí eu compro esses relógios e escolhi logo os melhores. Não são os melhores? Sim, você escolheu os mais caros. Pois é, homi, deu um jeitinho aí, embale pra presente. Aí o meu colega saiu da loja dele, foi lá no centro, comprou umas embalagens pra presente, voltou e embalou pro cara. Pronto, meu amigo, tá aqui, embaladinho. Deu trabalho na bexiga, mas deu certo. Ai, ficou ótimo, bem embaladinho. Você devia investir nessa carreira, hein? Você é um ótimo embalador pra presente. Ó, pois segunda-feira eu passo aqui e pago, tá bom? Mas, homi, trabalheira que eu tive, vamos pra ir atrás de embalar um negócio, não vai dizer que vai me comprar afiado. Deixa de besteira, menino. Segunda-feira eu passo aqui e eu já fiquei te devendo alguma vez. Tu nunca me comprou? Pois é, nós vamos estragar nossa amizade logo na primeira compra, não tem perigo não. Segunda-feira eu passo aqui. Você repassar lá na loja pra acertar? Porque o caba não passou também não, né? Aí, umas duas semanas depois, o meu colega viu ele na rua. Ei, cara. A rapaz, tu não ia passar lá na segunda pra acertar os relógios? Ô, amigo. Tu acredita que eu recebi o dinheiro e fui esquecer de passar lá? Mas, ó, eu tô já recebendo da prefeitura e eu vou lá pra acertar, viu? Certo, mas quando? Quinta-feira. Pode esperar na quinta que quinta-feira cedo, abra cedo. Porque na quinta eu chego cedo lá. E aí, o meu colega, não tinha o que fazer, né? Voltou pra loja. Quando foi na quinta-feira, adivinha só o que que aconteceu. Eu sei, né, do que foi que aconteceu. O caba não pisou nem lá. Desse jeito, nerdinho. Não pisou nem lá. Cabo, trampiqueiro da porra, não é não? Aí, alguns dias depois, o camarada ia passando na frente da loja do meu colega, né? E meu colega viu e foi pra lá, né? Ei, meu irmão. Porra, tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Ô, amigo, é porque o dinheiro não saiu ainda. Tu acredita que o prefeito tá enrolando todo mundo? Não, meu irmão. Não vem com desculpa, não? Já tem quase um mês que você tá me devendo esse dinheiro. Eu não era nem pra ter vendido, fiado. Já vai fazer um mês? Aí, amigo, mas não é culpa minha. Se dependesse de mim, eu já tinha lhe pago esse relógio velho. Agora é relógio velho, né? Eu quero meus relógios de volta. Ah, porra, não tem como eu lhe dar esses relógios de volta, não. Porque meus amigos já foram embora e levaram os relógios. Aliás, ficaram muito felizes com os relógios. Rapaz, mas você é de lascar mesmo, viu? Meu amigo, eu quero meu dinheiro agora ou eu quero meus relógios de volta? Ah, meu amigo, só se eu tirar esses relógios do c... Porque eu não tenho mais esses relógios e nem tenho dinheiro pra lhe pagar. Cara, você é inacreditável. Eu devia te dar umas porradas, viu? Você não é homo suficiente pra me bater, não. É, né? Ai, 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 ai. Não, 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 não. Só homo suficiente não, né? Tá pago. E meu colega trocou dois relógios em dormurro.